Bom dia galera, aqui ó, eu e o pescador Adriano ali ó, tá chovendo, mas a gente não é de açúcar não, aí ó, nem de papel, aí, nem de papel, diz o amigo ali ó, aí ó, pegar alguma coisa, eu mostrei pra vocês, tamo junto, dia tá chuvoso, mas, tá lá ó, dá pra tirar alguma coisa, valeu gente! Primeiro robalhinho do dia aí ó, camarãozinho pérola alvado aí ó, meu amigo Adriano ali ó, valeu gente! Amigo Adriano aí ó, fazendo a festa aí no camarão vivo, aí ó, só não pega quem não joga linha pra água aí ó, aí ó, vai subir, vai subir a criança, aí ó, aí ó, aí Adriano, aí a graçainha aí ó, Valeu gente, bora pescar! E agora? Oi gente, ferrando aqui um peixinho aqui ó, vamos ver o que que vai sair aqui Vamos ver Vamos ver o que que vai subir aqui Vamos ver o que que vai subir aqui Aí ó Vou ver o outro robalhinho aí ó Soltar ele que é muito pequeno Valeu gente! Vamos ver o que que é Vamos ver o que que é Vai sair aqui Isso Tá lá o robalhinho É pequeno, vai ter que soltar esse robalho Entendeu? Muito pequeno Tem que soltar gente, aí ó Camarãozinho Salinas Beite Pera lavado Valeu meu amigo Aí ó Tá largado aí ó Terceiro robalhinho Pena que tá muito pequeno Soltar Valeu! 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 E lá vamos nós Vamos ver aí ó Vamos ver aí Vamos ver aí Aí ó Vamos ver o que que vai sair aqui Aí O amigo ali pegou Calma aí, calma aí que eu vou filmar junto Aí Putz Aí Já joga logo dentro da água logo Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Você ia soltar mesmo, mano? Deixa pra Soltar mais um aqui A água levou Valeu gente Mano aí ó Aí ó Aí ó Aí ó Vai puxar hein Bata pra cima Tomara que seja grande O negócio tá lá Saltou ali Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Aí ó Saltando Putz Só tem roubalo pequeno Vou soltar mais um Soltar porque Vai crescer mais Valeu Adriano Valeu! Valeu! Adriano lá ó Soltando a graçainha Graçainha leva Valeu! Um beijinho aqui Vamos ver Vamos ver Vem que ele vai subir aqui Eita! Esses filhotes de roubala não é uma graçainha Tá aqui gente É graçainha Eu tenho mania de falar que é xerelete Não é É totalmente diferente Aí ó Camarãozinho ó Salinas bait Aí ó Tá lindo o negócio ali A Dilso aí ó Matou um vadejinho Pequeno vai soltar Valeu gente! Amigo Adriano nos trabalhos aí ó Fred você não mata nada Aí ó Marquinhos matou 47 Marquinhos matou 47 aqui ó Matou quantos Marquinhos? Aí já matou 47 já ó Vamos ver quem vai subir aí Ó o balo grande aí ó Ó o balo grande aí ó Aí ó Graçainha Gigante aí ó Aí ó Valeu! Marquinhos 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 pegou um tubarão lá ó Calma Marquinhos Nos trabalhos aí, ó Baixo de chuva, estamos matando peixe É A gente não é de açúcar não, Fred Nem de papel Aí, ó, vai subir Amaro que seja um robalhinho bom aí, ó Aí, ó Eee E aí, outro robalhinho Vamos soltar essas crianças aí Porque tá difícil Olha o tamanho dessa bichinha Aí, ó Eita, lelê Camarãozinho vivo aí, ó Nosso amigo ali, ó Adriano Deixou participar do camarãozinho dele aí, ó Bichinhazinha Valeu Bicho bonito pra caramba, mas é venenoso Esse aqui é o famoso mangangai, ó Ó Larga isso Não presta não Vamos ver o que que vai dar aqui, ó Isso é grande É, cocoroca baia Tchau 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 Tchau